A carta de gasta a se apresentar no arco. A carta de gasta. A carta de gasta. A carta de gasta a se apresentar lembrando que a cor do arco é opcional. A carta de gasta a se apresentar no arco. A carta de gasta. A carta de gasta a se apresentar no arco.